Ponta de Areia, ponto final, da Bahia Minas, estrada natural, que ligava Minas ao Porto Ao mar, caminho de ferro, mandaram arrancar, velho maquinista com seu boné, lembra o povo alegre que vinha cortejar Maria Fumaça, não canta mais, para nossas flores, janelas e quintais Na praça vazia, um grito, ai, casas esquecidas, viúvas nos portais Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Das tardes mais sós renascer E mesmo se a dor encontra Sabendo que sou Não peço mais perdão Porque já sofri demais Demais Não peço mais perdão 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 Música 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 Música